É bem maciça, não é? É. Eu me pergunto, por que tão grande, se tivessem feito menor de qualquer maneira, os presos não iam poder escapar? Graças ao mar e aos tubarões? Na realidade foi construída com outro propósito. Era uma fortaleza. De lá apontavam os canhões para o mar para se defender de qualquer inimigo. Depois, a transformaram numa prisão. Como sabe de tantas coisas? Eu estudei no Colégio Militar da Capitão. Solis! Quem é Adolfo Solis? O Major quer ver você. Anda logo. Anda logo. Você é destruída, sabe ler, fazer contas. Qualquer homem se sentiria honrado em ter você como esposa. E depois, já sabe que eu economizei uma boa quantia para o seu dote. E com quem eu vou me casar? Com um peão? Com um capataz? Mas é claro que não. Mas escreva para a senhora Amélia. Ela te estima. Eu garanto que achará o marido digno de você. Eu não quero, papai. Eu não quero ir embora daqui. Tem que ir embora para tirar da cabeça essas fantasias tolas que criou a respeito do senhor Manuel. Mas eu não penso mais nisso. Ah, por favor. Acha que eu não vejo, Antônia? Que eu não percebo a forma como olha para ele? Não teria vergonha se ele também notasse? Isso não vai acontecer, porque eu estou esquecendo ele. Eu garanto. Pode entrar. Acabou de chegar uma carta para o senhor. Acho que é de Matilde. Obrigado. Caro Manuel, agradeço os belos sentimentos que expressou em sua carta. Ainda não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.